Endureça o corpo, pra não cair Ele tá trocando pelo, tá vendo? Ele tá caindo Porque lá ele era solto na fazenda grande Poxa, aí era solto lá dentro do Rio de São Francisco Caraca, tava machucado Carlinhos, olha pra cá Olha aí homem Ele tá filmando Tô filmando? É porque ele não trocou pelo lá Ele quer sair cedo, começar a lavar ele, pentear Mas fica